Olá amigo analista de negócios, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao curso de análise de negócios do AN202. Fico feliz de você estar aqui assistindo esse vídeo. Durante o tempo esse curso ficou de lado, eu estive envolvido em outros projetos, isso acabou consumindo muito do meu tempo, por exemplo, eu estou envolvido na escrita do novo Baboc 3, isso tem consumido muito tempo mesmo, só para você ter uma ideia, são reuniões semanais, fora o tempo que a gente tem que dedicar para pesquisa, para leitura, para escrever o novo Baboc, então o tempo que resta é realmente muito reduzido. Mas a ideia aqui é voltar com esses vídeos, soltar um vídeo a cada semana sobre análise de negócios e que você possa dessa maneira ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto tão bacana que é a análise de negócios. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte, como que o Baboc está estruturado? Nós já vimos a questão dos requisitos, nós já vimos o que é o Baboc, as suas áreas de conhecimento e hoje nós vamos ver como é que cada tarefa do Baboc está dividida. Nós temos alguns elementos como, por exemplo, a descrição, a finalidade, as técnicas, as entradas e saídas. Vamos ver o que significa cada um desses elementos? Bem, espero que você goste. Bem, vamos então à nossa agenda. Nós vamos ver hoje o que significa uma tarefa dentro do Baboc. Nós vamos ver como é que uma tarefa está estruturada, os seus sete elementos, o propósito, a descrição, as entradas, os elementos, as técnicas, as partes interessadas e as saídas. Sim, uma tarefa pode ter uma ou mais saídas. É isso que nós vamos ver agora. Primeiramente, é importante que você saiba qual é o conceito correto de tarefa no Baboc. Ela difere um pouco do conceito de processo, atividade, em outros bloques, como, por exemplo, o PMBOK. Se você já estudou gerenciamento de projetos, você vai notar algumas diferenças. A tarefa descreve o trabalho que um analista de negócios executa no seu dia a dia. Pode ser um processo, pode ser uma atividade que é executada uma única vez, pode ser uma atividade que seja executada algumas vezes, todo e qualquer tipo de trabalho, todo e qualquer tipo de atividade que o analista de negócios faz, relativo à análise de negócios. É interessante que nem todas as 42 tarefas que você vai encontrar no Baboc, você vai realizar no seu dia a dia. Eu diria que até mesmo, praticamente, é muito difícil encontrar no mercado um analista de negócios que faça as 42 tarefas. É praticamente impossível. Por quê? Porque a abrangência dessa macrodisciplina, análise de negócios, é muito ampla. Nós vamos ver que o analista de negócios tem tarefas desde análise corporativa, onde ele explora os problemas, as oportunidades, até o acompanhamento da solução pós-deployment. Então, nós vamos ver que, realmente, é muito difícil encontrar um analista de negócios que faça essas 42 tarefas no seu dia a dia. Outro aspecto muito, mas muito importante mesmo, de uma tarefa no Baboc é que ela pode ser executada mais de uma vez. Se você já estudou gerenciamento de projetos, se você já leu o PMBOK, se você já estudou para a certificação de gerenciamento de projetos do PMI, você vai reparar que, lá no PMBOK, existe uma verdadeira sequência em que as coisas acontecem. Nós temos tarefas ou processos de gerenciamento de projetos que acontecem na iniciação, depois no planejamento, depois na execução e assim por diante. Isso não é verdade, ou melhor, isso não acontece no Baboc. Não existe início, meio ou fim. Você, como analista de negócios, é que vai decidir por onde começar e por onde finalizar a análise de negócios. Qualquer esforço que você veja na internet, num website, seja onde for, de alguém tentar fazer um mapa com início, meio e fim das tarefas do Baboc, é perda de tempo. E eu digo isso, eu digo isso para você como um dos coautores do novo Baboc 3, que vai ser lançado em 2014 ou no mais tardar em 2015. O nosso trabalho ali, escrevendo o novo Boc, e isso já vem desde o Boc 2, é de que não existe essa sequência. O Baboc é um corpo de conhecimento, ele é um conjunto de tarefas que o analista de negócios faz. Simplesmente isso. Ele não contém uma metodologia, ele não contém ali uma receita de bolo, ele não vai te dizer por onde começa e por onde acaba. E por que eu estou falando isso? Porque uma mesma tarefa pode ser executada mais de uma única vez. Sim, ela pode ser executada várias vezes. Um dos motivos pelo qual isso acontece é que, quando uma tarefa produz uma saída, essa saída não está necessariamente 100% pronta. Vamos ver um exemplo? A tarefa fazer um business case, ou construir um business case, ela produz, no final das contas, a sua saída, que é o próprio business case. Quando essa atividade é executada, não necessariamente a saída, na sua primeira vez, está 100% completa. Pode ser que o business case esteja 10%, 15% ou 20% completo. Pode ser necessário que esse business case, pode ser que essa tarefa seja executada mais de uma vez, até que o business case seja completo, fique 100%. Ou então, pode ser que seja uma decisão do analista de negócios, não mais fazer um business case para aquele projeto, para aquela iniciativa. Percebeu? Isso é muito importante. Isso realmente é muito importante, porque isso não acontece com outros box. Uma tarefa pode ser executada mais uma vez, e uma das razões para isso é que as saídas não necessariamente são produzidas 100% numa única vez. As tarefas também não possuem sequência. Isso é importantíssimo. Por quê? Justamente pelo que eu acabei de falar. Se você tentar mapear o início, o meio e fim do baboque, vai ser um trabalho em vão. Não vai funcionar. Você, como analista de negócios, é que vai decidir isso. Quando você olhar os relacionamentos entre uma tarefa e outra, pense na palavra dependência e não sequência. Por quê? Porque quando uma tarefa tem como entrada um plano, por exemplo, o plano de gerenciamento de requisitos, essa tarefa tem dependência de outra tarefa que produz esse plano, o plano de gerenciamento de requisitos. Nada mais do que isso. Então nós temos relações de dependência entre tarefas no baboque e não sequência. Ainda que nós possamos, em algumas áreas de conhecimento, explicitar uma sequência. É o caso, por exemplo, da área de conhecimento de elicitação. Ali sim, ela e mais uma outra área de conhecimento são exceções. Porque na área de conhecimento de elicitação, nós temos uma sequência propriamente dita. Primeiro, o analista de negócios se prepara para a licitação. Segundo, ele faz a licitação propriamente dita. Terceiro, ele confirma os resultados. E quarto, ele documenta os resultados da licitação. Nesse caso, nessa área de conhecimento, aí sim nós temos uma sequência. Mas isso não acontece nas demais áreas de conhecimento. Nessas 42 tarefas que você vai ter a oportunidade de ver e estudar ao longo desse curso, você vai reparar que nem todas elas se aplicam ao seu trabalho como analista de negócios. E nós vamos ver o porquê. Vamos ver como que uma tarefa está estruturada no baboque? Cada tarefa tem seu propósito, que é o objetivo pelo qual essa tarefa existe. A descrição, que é uma descrição, um texto elaborado de como essa tarefa é executada. Nós temos as entradas ou artefatos necessários para que essa tarefa possa ser executada. Nós temos elementos que são assuntos ou tópicos importantes que devem ser levados em consideração quando se executando aquela tarefa. Técnicas, ou seja, ferramentas, técnicas que nós utilizamos para executar a tarefa. Partes interessadas, pessoas na organização que são afetadas pela execução daquela tarefa. Gerentes de projeto, especialistas da área, patrocinadores e assim por diante. E, por último, nós temos as saídas. Sim, saídas no plural. Por quê? Porque uma tarefa pode gerar uma ou mais saídas. Isso vai acontecer e você vai reparar ao longo desse curso. Vamos ver agora no baboque um exemplo de tarefa considerando esses sete elementos? Vamos lá. Bem, nós temos aqui o baboqueonline.org, que é um site onde eu sempre utilizo, mesmo que você não seja um membro do IBA, mesmo que você não tenha o baboque em PDF, você pode ter acesso a esse corpo de conhecimento gratuitamente através do baboqueonline.org, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa. Eu peguei aqui como exemplo a tarefa 3.2, que é conduzir atividade de licitação. Olha o propósito. Se reunir com as partes interessadas para elicitar, capturar, pegar informação das suas necessidades. Esse é o objetivo dessa tarefa. Nós temos depois a descrição, que mostra aqui como é que essa tarefa funciona, utilizando, por exemplo, brainstorming, grupos focais e assim por diante. Nós temos as entradas dessa tarefa, a necessidade do negócio, os ativos de processos organizacionais, o plano de gerenciamento dos requisitos, nós temos recursos agendados, o escopo da solução e business case e materiais de apoio. Repare que nós não temos apenas o nome da entrada, mas o motivo pelo qual essa entrada se faz necessária. Reparou? Por exemplo, tomando como exemplo aqui, o escopo da solução e o business case. Por que é importante ter o escopo e o business case quando elicitar? Por que é importante ter o escopo da solução e o business case quando você está elicitando as necessidades do seu cliente? Bem, porque quando nós estamos capturando essas informações, nós precisamos de um limite, nós precisamos das fronteiras, até onde podemos ir e explorar. É justamente isso. Esse é o nome para o escopo. E o business case, ele contém ali mais detalhes ainda da justificativa daquele projeto e outras considerações financeiras para a existência daquele projeto. É interessante notar que toda tarefa no Babock, ela possui um diagrama que facilita muito a visualização da tarefa, onde nós temos as entradas, a tarefa propriamente dita, a saída, aqui no caso nós temos os resultados da licitação, e uma característica importante, tarefas que usam essa saída. Então, na atividade de fazer a elicitação, nós temos como saída os resultados da licitação. E a tarefa 3.3, que é documentar os resultados da licitação, utiliza essa saída. Depois nós temos alguns elementos. Lembra o que são os elementos? São tópicos, são assuntos importantes quando estamos executando a tarefa. Aqui no caso, rastrear requisitos, os atributos dos requisitos que são necessários quando estamos capturando as necessidades do nosso cliente, as métricas. Temos também as técnicas que são utilizadas pelo analista de negócios durante a execução dessa tarefa. Algumas técnicas como, por exemplo, brainstorming, análise documental, entrevistas, questionários, pesquisas. Nós temos também o elemento partes interessadas, ou seja, pessoas dentro da organização e até mesmo fora da organização que são afetadas pela execução dessa tarefa. Por fim, nós temos o último elemento, que é a saída. E aqui no caso, os resultados da licitação. Novamente, nós não temos só o nome da saída, mas o que está envolvido naquela saída. É como menciona aqui o Babock. Resultados da licitação. Pode incluir documentação apropriada para a técnica e coletar a informação provida pela parte interessada. Dessa forma, o Babock está estruturado. Áreas de conhecimento, tarefas e cada tarefa com seus sete elementos. No próximo vídeo, nós vamos ver as técnicas utilizadas pelos analistas de negócio e as competências fundamentais. Somente uma visão geral. Depois, nós vamos ter vídeos para cada uma dessas técnicas, para cada uma dessas competências fundamentais. Mas, no próximo, nós vamos ter uma visão geral de cada uma delas. É isso aí, pessoal. Portanto, eu gosto de dizer que analista de negócios não é garçom. Não é para colocar o papel, o questionário, debaixo do braço, ir lá para frente do cliente ou do usuário, anotar as respostas. Para isso, a empresa pode pagar um funcionário muito mais barato, para ficar anotando resposta. Análise de negócios também não é o cara que fica tirando ou escrevendo requisitos. Você é pago como analista de negócios para resolver problema, para achar as oportunidades, para descobrir a solução ou recomendar boas soluções para os problemas da empresa. Percebeu? Essa é a diferença de um bom analista de negócios e não um garçom ou um tirador de pedidos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Apenas lembrando de que esse ano a gente vai ter o BEI Brasil 2013. É a Conferência Nacional de Análise de Negócios. É a conferência que, no finalzinho do ano, reúne todos os profissionais de análise de negócios. Em 2013, o BEI Brasil vai ser realizado em São Paulo, nos dias 29 e 30 de novembro. Já estão abertas as inscrições com preços promocionais. Caso você deseje obter maiores informações sobre o BEI Brasil, acesse agora mesmo beibrasil.com. Bom, o endereço está aqui embaixo, né? beibrasil.com Bem, pessoal, era isso que eu tinha para passar para hoje e até a próxima semana. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.